E aí pessoal, beleza? Rimas Fulo HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelos 518 mil inscritos, 1 a 600 mil inscritos. Deixe nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal Rimas Fulo HD, rapaziada. Vou mostrar aqui para vocês as batalhas do Dudu. A primeira batalha é um clássico, Dudu vs. CH. Então bora lá assistir. Me coloca medo, esse é o mano Dudu, MC arrombado, por isso vai trair os seus conceitos. Eu vim te explicar, por isso a rima CH aqui não apalou. Batalha da vila, só David Vila na base me chama até de matador. Por isso você não tem um ataque, você não vai nem me contrariar. Atitude de MC fugido não tem qualidade, vou repudiar. Então para de peixe, tipo Neymar e Gun, seu meninos da vila, esse é o desfecho. Então me chame de Favis, dominei a vila, ou posso mudar. Eu não sou Chaves, mas abro porta para os moleque, ou pode até me chamar de frote. Eu sou da vila, é um barril de rap e eu não sou o salto. Esse na veia, sabe que sua rima é muito feia, eu não vou trair meu conceito. Já que isso é respeito e por onde eu piso o conceito me rodeia. Você é MC, você veio de rica ou veio de rodeio. E eu mudei, então pode parte. MC que fala muito e quer dominar dourada. O boi acaba de chifrar cima. Por isso você é fraco nessa batalha, Dudu, então se acostuma. Você fala que eu falo nessa porra, na seletiva eu fiz a zona, batam de frente e levou uma surra. Deixa eu voltar, não tem ideia boa. Por isso o pessoal quer ver se levanta. Você quer falar de histórico? Ah, que legal. Na seletiva o Dudu apanhou. Se trombando mil vezes. E dessa mil, uma você ganhou. Tem muita coisa pra aprender. Eu te bati em todas as seletivas que a gente foi junto. Te deu uma surra no PBB e também no CDB. Isso aqui é o mal dos MC que por isso na pista não passa de atrasado. Nossa, sou melhor do estado. Tomou uma surra pela sua coroa, no chão você ficou frustrado. Essa é a diferença da minha coroa pra você, CH nunca se esqueça. Quem é eu e nasceu pra brilhar pode tomar vários socos com a coroa, nunca sai da minha cabeça. Só levanta a voz contra o Dudu quando você tiver um título de lenda. Por isso aqui, se liga pra vocês. O rei é pela postura, coroa, dinheiro, nunca tem fim no reino. Por isso aqui você é eleiro. Você tá cantando uma rala, essa porra não vou. É coroa, vulgo, visorreiro. É de flamengo, eu ganhei no seu ninho. A diferença de quem é babado e com roa de ouro, a minha é de espinho. A segunda batalha já pode ser considerada um clássico também. Uma batalha que eu gosto muito. Dudu vs Guru, rapaziada. Então bora lá assistir. Se inscreva no canal, ativa o sininho. Guru, mas não com amor em cima do beat. Eu sou maluco no pedaço melhor do que o Louis Vite. Ou tipo Jaden, e agora eu mudei no fim. Dudu fazendo rap, é o Icon, e do tipo Eicon. Dono de Minas e Rimas, matando esse cara que não traz a bar-prima. Mas você ainda tá no primário, otário. Já passei sem muito tempo, fazendo free depois do itinerário. Mas eu provo aqui o hip-hop realmente é o só caminho. Tu não é maluco no pedaço, mas mas menino, maluquinho. Aê, mas fica pra mim se é só um sequela. Mas você vê no CDB com a cabeça na panela. Aê, mas fica pra mim se você, você não é isso. Tudo, mano, uma coisa tem o que te dizer, rapá. Você, você pode se apresentar. Mal satisfação, agora você já pode me atacar. Falando do passado, eu te faço. E agora você tá louco, tudo, né? Isso tudo, eu sou estudi mais um pouco. Panela na cabeça, tô sempre gritando ideia. Mas sabe que agora eu canto que eu sou ativo. Ele quer ser isso tudo, você é tudo negativo. Aê, mas sabe que novamente eu acelero. Você é tudo negativo, meu coração é mais um desespero. Vai tudo dar certo, pode falar, meu aliado. Mas a positividade no Brasil, onde tudo sempre tá errado. Então você tem que aprender, eu não espero. Tudo do flow negativo, eu rimando te congelo. Mas sabe que você foi lá que tá narrativa. Felicidade ou tristeza é tudo uma perspectiva. Mas não tem ponto de vista em uma terra onde ninguém passa a visão. Você e a Alicia tomando fruta, tudo certo. Mas sabe que passaram nesse beat que eu tô bem. Você quer passar a visão com a lupa do Kant, ficou bem? Aê, mas sabe que você é uma lupa mais escura e eu tô em mara, irmão. A terceira batalha, essa batalha tem muito flow e muito fatality. Dudu vs Dake, rapaziada. Eu gosto muito dessa batalha, rapaziada. Se inscreva no canal, ativa o sininho e deixa o like. Então bora lá assistir. Dudu vs Dake. He-e-e! Homens, hippens, hippens, hippens! Se inscreva nessa futura, como eu amo essa futura que tá hi gratuita! Hopens, hippens, hippens! Rispens! Sabe que esse cara aqui agora é muito paca, sabe que mano, esse cara é um cavalo Eu não queria da resposta, uma dona vinte, tipo de mato A cada porta eu só posso, quando eu faço uma voz de caminhada Quando é que você tá falhando o tempo? Quando é igual do outro, você diz uma, não acho que eu sou nada Ei, não me bora com ação não, esse não é maluco, é bicho, é tipo Eu fico pelo sol, vivo pelo tom, é corrente do meu contigo Mas, não sabe porquê, na sua vida não vai ganhar ninguém Porque se não se preocupe, se é melhor que medo, se quer ser melhor que alguém Sempre que agora é por isso eu te mato Não olho no meu olho, em momento nenhum, olho no meu apoio, eu te mato Vem, não vou atacar, e mão pra cima, e mão pra cima E mamacão vai morrer, vai morrer, vai matar E mamacão vai morrer, vai morrer, vai morrer Eu quero ver o Kevin Bray Ô, ô, ô... Ô, 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 ô... Aham, dia, ia, 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 ia... Tufada, primeiro round, foi freestyle maneiro Já que não teve ataque em outra parte Eu pate pretendeiro Então, mas sabe que eu quero cozinhar Deixa meu atrapato aqui que hoje ele precisar de for lixar Ó, eu vou te frigate chá, pra relaxar Eu não sou dona typedra, eu não sou pra te ajudar Mas sabe que esse cara é muito fraco Agora é um look, mas no meu forno O outro não nunca tá chato Eu te falo como um prato E só no nosso rato Tiro um e palo, é meio a quatro É igual esse, esse tipo, tá bom? Porque eu queria te me dar É pior que o computão Mas sabe que nós somos aqui ferro na mão Mas por isso que eu faço meu agito Eu não tenho ferro Mas eu quero que não errei, seu filho É o grito dos desesperados É, da alma que nunca foram cansados Daquele dos piores que nunca foram montados E onde tem nome nas costas é o legado de um estado A quarta batalha é minha batalha favorita Dudu vs Guerra, rapaziada O Dudu tava inspirado nesse áudio Mano, muito fatality, muita punchline E muito flow, mano Eu gosto muito dessa batalha Se inscreva no canal, ativa o sininho E deixa o like, rapaziada Então bora lá assistir Dudu vs Guerra Teve uma confusão no inferno Me enviarem aqui O poeta morto Sabe por que eu tenho flor e conteúdo Porque eu sou bem melhor do que os otários Da na zona de conforto MC com pensamento pequeno me estressa Pois, fala pra caralho Diz, ainda bem você não tem conteúdo Você só fala peça Ei, fala de uma peça Nada que me peça Eu sou uma peça nesse xadrez Enquanto os otários Tão falando pra caralho Eu sou o L Cavalo, então espera a minha vez Ei, você não faz essa parada Sabe que eu ando muito de linha Todos os movimentos A qualquer momento Tô matando o vape Eu sou a rainha Eu tô nessa gelapô Com calma eu sempre tô É por isso que eu faço o que eu faço, pô É por isso que eu tô aonde eu tô Porque eu também trabalhei Sabe o quanto eu te escutei Eu te vi lá Na hora de evoluir Também evoluir Eu quero ser você me pegar Eu quero ver, eu quero ver Sai, gente Sabe por que você quer chegar no meu nível Porque eu tô à frente Eu nem sei onde cê tá Guerra pra mim é indiferente Então seja mais competente Que você pode tirar o que eu tô Não entra na minha mente Exatamente é Tipo uma armadilha Por isso que eu faço isso Por mim pela família Que a coroa tá ali Ela veio pra me ver vencer É por isso que eu não posso falhar Eu não perco pra você E não E agora me acompanhe Não manda decorada De perder na frente da mãe E não Mereça a metade idiota Porque eu tenho a placa mãe E o HD mudou de rota E as caminhadas sérias Não pode crer São mais rápido que tipo Tudo tem SSD Então Se me importam LSD Eu sou Michael Thomas O J Fox Mais rápido que você A última batalha É a batalha Dudu vs Gael Rapaziada Também gostou muito Dessa batalha Vale a pena assistir Essa batalha novamente Rapaziada Deixa o like Se inscreva no canal Ativa o sininho Então bora lá assistir Dudu vs Gael Ai, 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 ai Tão terá Que eu vou te lembrar Quando os monstros abissais Voltam pra cima O Nemo vai pra Anemonar Para de chorar Rapaz Pior que você quer falar De navio Então é melhor não se afogar Sem mar de hype Toma uma dose Oxi Seu mar de hype Tá tipo o Rio Doce E os MCs do seu lado Estão te perguntando Peixe morre pela boca E vacilão pelo nariz Sininho tocou o sino Dudu fugiu por um triz Mas sabe que eu vou te lembrar De onde eu venho é foda Só quando o sino tocar Então pode tocar o sino Mano, só que se é cuzão Sininho da imortalidade Eu virei o saltidão Isso que cê não pega Isso que é conteúdo E é por isso que o rap Eu uso de escudo Falou do Rio Doce Aqui fica bacana Gosta do Rio Doce Vive na rua da lama É publicado Calma aí que eu posso puxar Sua foto bebaça Com os amigos Eu sou um trapz Eu mando umas rimas E tá ligado mano Que isso não é o Dimas Só que na batalha Eu vim fazer umas rimas E sua rima forjada Aqui no canal do Dimas Não é forjada Os amigos chamam Quem é que se lembra Do Gael passando vergonha Na rua da lama Se achando estourando Igual Coquitel Molotov Sabe na batalha mano Eu vou ter que te explicar A nossa diferença mano Que essa aqui é a batida Não é Coquitel Molotov De fogo seus padrão suicida Eu sou clichê Olha a minha avança No kit Eu uso raio de brinde Eu bebo com o beat Eu sou Minha mãe me deu a parede Eu virei todo o mal Eu aqui Isso é de quem tere kit Você só bebe escola E no fundo Preocupar com beat É meio complicado mano Essa aqui é a plateia Então vire com o seu beat Que eu preocupo com a minha ideia Obrigado a todos Que gostaram do vídeo Se inscreva no canal Ative o sininho Para receber todos os vídeos E todas as notificações Deixe nos comentários Top 5 Top 10 MCs que você mais gosta Aqui do canal E meu solo HD Rapaziada Tamo junto É nóis Rumo aos 600 mil inscritos Não esqueça de deixar nos comentários Top 15 Ou até um top 20 MCs que você mais gosta Da cena das batalhas Tamo junto É nóis E meu solo HD Aqui